Devido às baixas temperaturas registradas nesta semana, uma mensagem começou a ser compartilhada por aplicativo de forma equivocada. Nela, fala que a Prefeitura de Vitória atende pelo número 153, pessoas em situação de rua. Entretanto, essa informação é falsa. A gente recebeu essa informação ontem, né, também pelos nossos WhatsApps, e rapidamente a Prefeitura fez um comunicado oficial nas suas redes. Nós também disponibilizamos, né, encaminhamos para uma série de lideranças, para uma série de pessoas, para que pudessem nos ajudar a comunicar que isso de fato era uma fake news. Inicialmente a gente recebeu sem ter uma definição do município, depois a gente recebeu dizendo que seria um município de Vitória. A secretária de Assistência Social, Cintia Schultz, explicou ainda que as novas vagas para acolhimento de pessoas em situação de rua foram criadas por meio da inauguração do Serviço de Acolhimento Emergencial Transitório no último dia 13 de julho, disponibilizando assim mais de 40 vagas. Nós inauguramos um serviço de acolhimento 24 horas, pensando na pandemia, no atendimento à população em situação de rua, com abrigamento 24 horas, saímos de 155 para 195 vagas desse tipo de serviço para atendimento à população em situação de rua e nós entendemos que historicamente esse é um período onde as pessoas procuram mais por abrigamento. Então a Prefeitura fez todo um dever de casa no sentido de se preparar para receber essas pessoas nesse momento. O atendimento, acolhimento e acompanhamento desse público em Vitória ocorre todo ano, inclusive durante o inverno. A SEMA dispõe de abrigo, hospedagem noturna, casa-lar, além do serviço de acolhimento emergencial transitório, totalizando mais de 195 vagas. Nós temos equipes, manhã, tarde e noite, para estar atuando junto à população em situação de rua, que faz todo o monitoramento dessas pessoas aqui no município de Vitória. Isso gera um atendimento, nós temos elas mapeadas num sistema chamado CIGAF Web, e a equipe sempre tenta criar vínculos com essas pessoas. Entender o porquê ela está ali, se tem alguma coisa que pode ser feita, se ela aceita ou não o encaminhamento, porque muitas vezes ela não é do município, gostaria de retornar ao seu município de origem. E a gente consegue fazer todo esse acolhimento, entender a história de cada pessoa que está ali e fazer o encaminhamento. E caso a população queira ajudar os moradores em situação de rua nesses dias de temperaturas baixas, a secretária explica que pode ligar para o número 156. A gente tem o Centro POP, que é o nosso equipamento de referência para a população em situação de rua durante o dia, e todos esses acolhimentos com essas vagas. E as equipes, elas circulam pela cidade, e podem estar sendo acionadas através do 156. E as equipes, elas circulam pela Secretaria. E as equipes, elas circulam pela cidade, e podem estar sendo acionadas por um lado 156. E as equipes, elas circulam pela cidade, e podem estar junto com essas vagas.